Criança de criança Criança de criança A gente vai contar parabéns É uma coisa que toda a raciocanda tem em si Passando de convosco para a próxima geração Para você nos fazer que é abençoar Nós preferimos sempre, na maioria das vezes Falar mal, olhar para baixo Dizer coisas Está sempre ocultando os defeitos E na realidade, nós não sabemos Mas nós podemos exatamente Abrechar, dizer coisas boas Eu tenho um hábito que eu escondia para as pessoas E dizer que o jeito que eu compõe é um hábito muito bom Eu gosto de me meter na vida das pessoas sim Eu não parei de me meter Eu não consegui não me meter na vida das pessoas É um hábito que não é considerado bom Me meter na vida das pessoas Então o que é que eu fiz? Eu vi que era quase impossível não falar alguma coisa E não dizer algo Então... Eu passei a dizer Eu não tenho coragem de dizer hoje Só que eu sempre digo a apresentão da solução Quando eu me meto na vida de alguém Porque eu quero apresentar uma boa solução Uma boa saída Então... Nós podemos sempre estar com a Tatiana Somos os amigos dela Somos os parentes praticamente Do Eberson dessa família mesmo E nós podemos estar com eles Dessa forma Sempre Abençoando Sempre Se tivermos alguma coisa para dizer Abençoando Então... Se alguma hora eu tenho algo para dizer Abençoando Abençoando Que é... Eu saio de minhas criancinhas Porque delas é o Reino do Certo Eu saio de minhas criancinhas Isso foi o próprio Jesus Para quem não sabe quem é Jesus Temos uma confusão tremenda aí, né? As pessoas ficam realmente levando Jesus para ser uma religião a mais E na realidade E na realidade para quem ainda não tem certeza Jesus na realidade é a palavra de Deus Deus por ter tanto poder Ela sabia que era isso, gente Deus por ter tanto poder Simplesmente pegou as palavras que ele chamou do homem Para provar que ela era eficiente, viva e eficaz Então Jesus é a palavra de Deus Então a própria palavra de Deus Declarou que No reino de Deus são as criancinhas Elas pertencem ao reino de Deus E isso muitas pessoas querem acreditar Que se elas morrerem hoje vão para o céu Não tem Mas nenhum de nós queremos isso, não é verdade? O que a Bíblia quer dizer Que as criancinhas habitam aqui na terra No reino de Deus E a Bíblia tem um versículo Que diz que os anjos Que participam com Deus São os que cuidam das nossas crianças Os anjos que participam com Deus São os que cuidam das nossas crianças Não é qualquer anjo São os que participam com Deus Mas daí, Tatiana ou Eva Grande é a responsabilidade Porque isto é para os pais Que estão na presença de Deus Então não é religião Não é brincar de ser crente É estar na presença do Deus Que nos criou Do Deus que nos formou E as pessoas perguntam Por que acontece em acidente De coisas ruim com crianças Porque seus pais Não estão na presença de Deus Seus pais não estarem Na presença de Deus Pois estarem contra tudo Então nós temos que estar E que as crianças Realmente vão ser um grande Progresso Que participarem do reino de Deus Aqui na terra Amém? Amém 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 Senhor Deus Pai Nós te louvamos Senhor Nós te louvamos Senhor Amém 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 Deu parabéns.